Bom dia, Goiânia! Um abraço pra você, muito obrigado por sua audiência. Programa Alto Giro de hoje, muito especial, é claro, com muitas ofertas. Ah, e tem uma empresa que está começando hoje conosco, uma empresa de proteção veicular. Então você quer garantir a proteção do seu veículo, olha só, é só ligar na PrimeVec 3954-3880. Já vai anotando e ligando, é verdade, dá economia pra você. Se você der ideia, você abastecer em qualquer posto Z mais Z, a PrimeVec não esconde 40 centavos do litro da gasolina ou do álcool. Então pega o telefone, daqui a pouco tem PrimeVec aqui no Programa Alto Giro. E está sim de ofertas também de carros pra você. Programa Alto Giro, muito especial, está no ar! Saga 1009 Off-Road aqui da T7 tem novidade pra você. Tem um gerentaço Fabiano. Então você que quer realizar seu sonho, comprar aquela caminhonete, aquela SUV, várias marcas, modelos, cores diferentes e preços que com certeza cabem no seu bolso. Fale com um dos nossos vendedores, mas não deixe de bater um papo com o Fabiano. Ele tem sempre um preço especial pra você. Então passa aqui na Saga 109 Off-Road aqui da T7. Venha conhecer de perto, olha só o estoque de SUVs e caminhonetes pra você. Olha que legal, vem correndo pra cá pra realizar seu sonho. Aceita seu carro, menor valor, financiamento rápido e fácil. É com a Saga 109 Off-Road aqui da T7. Procure o vendedor, mas não deixe de falar com o Fabiano, o gerentaço que entende demais de carros. E com certeza vai te ajudar. Então meu amigo, caminhonete SUV é aqui. Saga Seminovos, Off-Road aqui da T7. Vem pra cá. Ah, e o Fabiano tá aqui. Vem pra cá. E eu estou aqui pra te ajudar a realizar o seu sonho de compra da sua SUV ou da sua picape. Saga Off-Road T7. 3254-1481. Vem pra cá. O dia que está na sala da mulher é o Acetona Cruzeiro, o lance do espaço de cruzeiro. Para você, mulher, para você manicure, quer aprender, quer ser uma franqueada, quer saber mais? Acesse aí, vá no Instagram aí, da Acetona Cruzeiro. Você vai saber tudo, tudo, tudo que está acontecendo nesse dia 8 de março aqui na Acetona Cruzeiro. O endereço também está aqui, tá bom? Acetona Cruzeiro, um dia especial para você, mulher. É um prazer estar aqui junto com vocês e mais ainda usarem Acetona Cruzeiro, que hoje é conhecida no mundo inteiro. É um prazer. Independente disso, fico satisfeito que agora adiante a dona de salão vão usar, acho que já usávam, não? Vão usar mais carinhos produtos do grupo Cruzeiro. Você não pode prever o futuro, mas nós podemos garantir. Primevec, proteção veicular. A Primevec é uma empresa de proteção veicular com as melhores condições do mercado, com atenção sempre voltada a atender o cliente da melhor forma. Seu patrimônio protegido. É só ligar 3954-3880. 3954-3880. Tem uma equipe te aguardando nesse sábado. Ligue agora. 3954-3880. Benefício contra furto e roubo, colisão, capotamento, incêndio, desastres naturais, carro reserva. Olha, tem carro reserva para você. Assistência 24 horas. Guinchos. Tudo isso para você ficar tranquilo, tranquilo. Então, ligue agora. 3954-3880. Primevec, proteção veicular. Primevec, seu patrimônio garantido. E atenção, hein? Você que adquirir qualquer plano da Primevec, ao abastecer o seu veículo, ou a gasolina ou a álcool, 40 centavos de desconto. Olha só, por litro de gasolina. Mas aí, Beto Brasil, é verdade. Você abasteceu 40 centavos de desconto em qualquer posto da rede Z mais Z. Só aí você paga a sua parcela, meu amigo. Então, está esperando o quê? Ligue agora na Primevec. 3954-3880. O pessoal está te aguardando nesse sabadão, durante toda semana. Então, ligue agora. Seu carro protegido, seu patrimônio garantido, é com a Primevec. Acesse o nosso Instagram, arroba Primevec, porque aqui você pode confiar. Começou o festival de ofertas de veículos SUV, aqui na Tour de Chevrolet. Venha para tudo conhecer a nova Tracker, LT, LTZ e Premier. Venha para a Tour de Chevrolet. Temos veículos à plena entrega. É isso mesmo que você está ouvindo. Venha para a Tour de Chevrolet. Venha para a Tour de Chevrolet. E aí, tudo bem? Já pensou em comprar seu seminovo? Pensou na saga Volkswagen T7. Aqui você encontra o maior estoque do Centro-Oeste e a melhor negociação. Vem para cá. Chegou o mês do consumidor na saga seminovos. Aqui você escolhe quando quer pagar ou entrada mais 30 parcelas com a primeiro pagamento somente em outubro ou entrada e parcela única para 2024. É isso mesmo. Parcela única para março de 2024. Corra até uma loja Saga Seminovos e escolha já o seu. Lojas em Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Aparecida de Goiânia. E também acesse sagaseminovos.com.br. Isso mesmo. Sagaseminovos.com.br. E estaremos esperando vocês aqui, aqui na saga Volkswagen T7 Seminovos. Vem! Tchau, tchau. Olá, pessoal. Estamos aqui na Saga Off-Road da Avenida 85. Olha só o que preparamos pra vocês. Chegou o mês do consumidor na Saga Seminovos. Aqui você escolhe quanto quer pagar ou entrada. Mais 30 parcelas com o primeiro pagamento somente em outubro. Ou entrada em parcela única para março de 2024. É isso mesmo. Parcela única para março de 2024. Corra até uma loja Saga Seminovos e escolha já o seu. Lojas em Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Aparecida de Goiânia. Ou acesse sagaseminovos.com.br. Não perca tempo. Eu estou aqui na Saga Off-Road 85 esperando por você. Venha pra cá. Chegou a hora do show de ofertas da Barbosa Automóveis. Vem comigo. Vamos começar o show de ofertas da Barbosa Automóveis com esse carro que eu acho muito bacana. Então, esse é um T-Cross. Ano 2019 e modelo 2020 é a versão Highline com motorização 1.4 Turbo. E este, no caso, é a versão top de linha. Com som bits, teto solar, painel digital, bancos em couro e PVA 2022 já 100% quitado. E por apenas R$ 132.900, você leva esse carro que está em perfeito estado de conservação para a sua casa. Essa é apenas uma das ofertas. Vem comigo. Jeep Compass versão Trailhawk. Ano 2019, modelo 2019, com apenas 33 mil quilômetros rodados. A diesel. Completíssimo a diesel. Por apenas R$ 181.900, você leva esse carro para casa que também está perfeito com o laudo cautelar 100% aprovado. Outro Jeep Compass, só que esse na versão Longitude Flex. Ano 2018, modelo 2018, apenas 42 mil quilômetros rodados. Com banco em couro, completíssimo também. E o preço, olha só. Apenas R$ 122.900, você vai andar de Jeep Compass na garantia de fábrica. Gente, aqui na Barbosa Automóveis, nós temos todos os campeões de vendas de mercado. Agora eu quero falar para você desse outro campeão de venda, que é um Fiat Toro. Ano 2019, modelo 2020, versão Ranch a diesel. Com apenas 35 mil quilômetros rodados, também com IPVA 22, 100% pago. Por apenas R$ 155 mil, você leva essa Fiat Toro Ranch a diesel, ano 2019, modelo 2020, para a sua casa. Olha que carro bacana eu tenho aqui para vocês. Essa é uma Discovery Sport, ano 2019, modelo 2019. Único dono, laudo cautelar 100% aprovado, com garantia de fábrica e com as próximas três revisões já pagas na concessionária. Apenas 19 mil quilômetros rodados. É isso mesmo, motor D-180, quer dizer, diesel, 180 cavalos, com as três próximas revisões já pagas. Versão HSE, quer dizer, a versão top de linha. Por apenas R$ 265.900, a gente leva essa máquina para casa. Esse carro tem 5 minutos de estoque, gente. Então, em primeira mão para vocês. É uma HR-V versão EXL, ano 2015, modelo 2016. O carro está com 71 mil quilômetros rodados, é a única dona, tirada em Goiânia. Laudo cautelar 100% aprovado. Para vocês agora, por apenas R$ 89 mil. É muito barato, tem muita qualidade e está esperando por você, mas por pouco tempo, aqui na Barbosa Automóveis. Mais uma novidade que não vai ficar aqui por muito tempo. Essa é uma SW4 versão SRV, ano 2019, modelo 2019. Único dono, tirada em Goiânia. Carro com laudo cautelar 100% aprovado. Por apenas R$ 208.900. Então, lembra-se bem, SW4 2019, sete lugares. Único dono, tirada em Goiânia por R$ 208.900. Só temos aqui na Barbosa Automóveis. Agora, vamos falar de caminhonete em estado de zero quilômetro. Essa é uma S10 versão High Country, que é a versão top de linha. Ano 2021, modelo 2022, com apenas 8 mil quilômetros rodados. Quer dizer, em estado de zero, o carro está perfeito mesmo. Por apenas R$ 295 mil, esse carro não vai ficar aqui no estoque da Barbosa Automóveis. Então, você que está precisando comprar um S10 High Country, top de linha, em estado de zero, não perca o tempo, vem aqui na Barbosa Automóveis, está aqui esperando por você. Agora, eu quero falar para vocês de outra novidade que acaba de entrar aqui no nosso estoque. Essa é uma Maroc, ano 2019, modelo 2019, com apenas 42 mil quilômetros rodados, em estado de zero. Todas as revisões feitas na concessionária, laudo cautelar, 100% aprovado. Gente, por apenas R$ 232.900, você leva essa Maroc V6 para a sua casa. Gente, não dá para falar de todo o estoque da Barbosa Automóveis. São mais de 100 veículos esperando por você. Então, você que está pensando em comprar um veículo novo, semi-novo, importado, SUV, caminhonete, antes de comprar o carro, dá uma passadinha aqui na Barbosa Automóveis, que eu tenho certeza que nós temos uma ótima opção para você. Até logo, gente. Tenha um ótimo final de semana e fiquem com Deus. Tchau. Alô, meu povo. E aí, está gostando do programa? Quero abraçar o seu João lá na Barbosa Automóveis. Alô, seu João. Beijo para você. Ah, meu povo. E você, quer não ser com a gente? O telefone está aqui no vídeo. Entre em contato com a nossa produção. Você realmente vai fazer com a sua empresa. Vai vender muito mais. Então, anuncie conosco. Anuncie no programa AutoGiro. Será um prazer ter você conosco aqui, tá bom? Gente, o programa continua. Ofertas para você. Seminóvos, boa vida. Aqui da Vídeo 85, de frente ao campo do Goiás. Ó, atenção, atenção. Aproveite o mês do consumidor e vem para a Seminóvos, boa vida. Aqui a entrada é facilitada e até 12 vezes no cartão. Você compra em até 60 meses. Ah, o IPVA 2022, na faixa. O IPVA 2022, de graça para você. Aproveite o mês do consumidor e vem para cá. E atenção, confira as ofertas. Aproveite o mês do consumidor. Aproveite o mês do consumidor. Ofertas incríveis. Moblike 2020 completo a partir de 48.490. Gol 1.0 completo 2021 a partir de 52.990. Renegade Longitude 2021 a partir de 101.990. Você pode parcelar a entrada em 12 vezes no cartão e financiamento em até 60 meses sem entrada. Garantia de um ano grátis e laudo cautelar. So this is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad. Got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas song. This is not a Christmas song. This is time of Christmas 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 This is the Corolla 2017 The model of this car Complete 2.0 flex Automático This is the X Look at the new Carro conservado That car lindo So you that liked You that needs A car espaçoso Conservado This is the car For you This is the offer You don't have to take much time You can get the phone You can get the phone For a gente to negotiate That is incredible Let's go to the next Of the offer That is also The next offer Come to the passenger 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 Look at the passenger I just pulei Agora para esse Celta Diferenciado Maravilhoso Ano modelo desse carro Gente, 2010 Ou seja Isso aqui é ouro Completo Gente, ar-condicionado Direção hidráulica Completo, completo Esse carro Ou seja Estamos com essa nave Diferenciada aqui Para você E para toda a sua família Gente, quer um carro econômico Quer um carro que anda bem Um carro compacto Esse é o carro para você Já pega os telefones 32097910 Ou 32097918 Para a gente negociar Nessa nave Que não vai passar Dessa nova semana Beleza? Eu não falo preço Eu já falei Eu sou carente Tem que me ligar Para a gente fazer o melhor negócio Da sua vida Nessa máquina Vamos para a próxima oferta Também que está De parar o trânsito Vem comigo, gente Vem Já pulamos agora Para esse Siena, pessoal EL2012 Um carro sensacional Um sedã maravilhoso Super conservado Carro econômico Sei que é um carro espaçoso Gente, o carro mais econômico Esse é o carro para você Já pega os telefones Que você que está atrás desse carro Sabe que é difícil encontrar Entendeu? Está pior do que ouro Está pior do que diamante Para encontrar Então já pega os telefones Lembrando que os dois telefones São WhatsApp Pode me ligar pelo WhatsApp Pode mandar mensagem Que a gente vai atender você Por lá também, beleza? Não tem desculpa de falar Que está sem crédito Já pega os telefones E vamos negociar nessa nave Que está incrível, beleza? Vamos para a última oferta de hoje Para você, querido De um carro para trabalhar De um carro alto De um carro grande Esse é o carro para você Vem comigo, vem Meus índios Agora com essa Ducato Teto alto Essa aqui, ó Diferenciada Ano modelo 2016 Sei que precisa de um carro Para trabalho Diferenciado Um carro conservado Um carro completo Esse é o carro para você Olha o tamanho desse carro Olha o espaço desse carro Ou seja, vai enquadrar Perfeitamente para você E você sabe que esse carro É difícil achar, beleza? Então já pega os telefones, gente Que essas ofertas Não vão ficar Lembrando que não são Só esses quatro carros, não Beleza? Tem várias outras ofertas Que a gente faz para vocês Diariamente Então segue a gente no Instagram Arroba R Santos Underline Multimarcas Que você vai ver vídeos E fotos de veículos Que diariamente chegam para a gente E a gente mostra para vocês, beleza? Entra no nosso site Para você ver todo o nosso estoque Também www.rsantosmultimarcas.com.br Para você ver todo o nosso estoque Que está repleto de ofertas Uma mais linda E uma mais incrível Do que a outra para você, beleza? Então não perde tempo Vem para a gente é simples Vem para a gente é fácil Vem para a empresa que nasceu De um sonho Para realizar seu sonho Vem para a R Santos Multimarcas Vem meus lindos Vem para a R Santos Multimarcas 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 Olá para você que está aí no conforto da sua casa assistindo a gente aqui no programa Auto Giro. Estamos aqui na Soares Velveículo para falar para você de várias opções de veículos seminovos para esse final de semana e também para todo o decorrer da semana que é cheio de ofertas aqui na Soares Velveículo. A primeira opção de hoje é essa lindíssima estrada Adventure 1.8, ano 2014-2014, veículo gabine dupla, três portas. O precinho é especial para você que está procurando essa picape-estrada. Por apenas R$ 64.900, você vai levar essa lindíssima picape-estrada, ano 2014-2014, veículo segundo dono, de primeiríssima qualidade. Na segunda opção de hoje, temos esse lindíssimo HB20S, ano 2018-2019, é veículo de finíssimo trato, com baixíssima quilometragem e a melhor opção de seminovos. E o melhor é o preço, por apenas R$ 64.900, você vai levar também esse HB20S, ano 2018-2019. Me acompanha que tem mais ofertas aqui na Soares Velveículo para você. Agora, para você que está procurando aquele veículo barato, aquele veículo econômico, olha só, Palio 2011-2012 completo, veículo também de primeiríssima qualidade, com garantia e procedência da Soares Velveículo, veículo todo revisado. E o precinho é o melhor, para apenas R$ 31.900, você vai levar esse lindíssimo Palio, ano 2011-2012. Só para lembrar você que pegamos o seu carro de menor valor ou de maior valor na troca e facilitamos a sua entrada em até 12 vezes em todos os cartões. Então não perca tempo, pega o telefone, vai correndo aí, liga no 3209-7984 ou vem correndo aqui para a Soares Velveículo, mas temos mais oferta para você. Temos aqui esse lindíssimo Sandero Authentic, ano 2018-2018, veículo também de primeiríssima qualidade. O preço é o melhor, se você ligar hoje, agora no 3209-7984, ele vai sair para você de R$ 49.900 por apenas R$ 48.900. É só ligar e falar que assistiu o nosso programa no Auto Giro, que você vai levar o desconto especial nesse belíssimo Sandero. Então está esperando o que? Vem correndo aqui para a Soares Velveículo, porque aqui na Soares Velveículo, além de um bom negócio, a gente faz amigos. E aí E aí Você não pode prever o futuro, mas não pode prever o futuro. Nós podemos garantir PrimeVec, proteção veicular. A PrimeVec é uma empresa de proteção veicular, com as melhores condições do mercado, com atenção sempre voltada a atender o cliente da melhor forma. Seu patrimônio protegido. É só ligar 3954-3880. 3954-3880. Tem uma equipe te aguardando nesse sábado. Ligue agora. 3954-3880. Benefício contra furto e roubo, colisão, capotamento, incêndio, desastres naturais. Carro reserva. Olha, tem carro reserva para você. Assistência 24 horas. Guinchos. Tudo isso para você ficar tranquilo, tranquilo. Então ligue agora. 3954-3880. PrimeVec, proteção veicular. PrimeVec, seu patrimônio garantido. E atenção aí, você quer adquirir qualquer plano da PrimeVec, ao abastecer o seu veículo, ou a gasolina ou a álcool, 40 centavos de desconto. Olha só, por litro de gasolina. Mas aí, Beto Brasil, é verdade. Você abasteceu 40 centavos de desconto em qualquer posto da rede Z mais Z. Só aí você paga a sua parcela, meu amigo. Então está esperando o quê? Ligue agora na PrimeVec. 3954-3880. O pessoal está te aguardando nesse sábado durante toda semana. Então, ligue agora. Seu carro protegido, seu patrimônio garantido é com a PrimeVec. Acesse o nosso Instagram, arroba PrimeVec, porque aqui você pode confiar. Você que está aí assistindo hoje o programa do meu amigo Beto Brasil, Alto Giro. E hoje nós estamos aqui na Saga Buriti Semi-Novos, com a grande oferta especial para você. Para você que quer adquirir um veículo semi-novo, com economia, com qualidade, com garantia de procedência. A Saga Buriti Semi-Novos hoje está com a promoção de um Corolla híbrido 2019-2020, de R$ 169,900 por R$ 159,900. Venha para a Saga Semi-Novos Buriti e conferir essa oferta especial. Vem para a Saga Buriti Semi-Novos conferir o nosso estoque. A Saga Buriti Semi-Novos hoje está com a grande oferta imperdível para você. Hoje nós estamos com um carro, hatch, sedã, SUV, picape. Então assim, hoje você não sai da Saga Buriti Semi-Novos sem fechar nenhum negócio com a gente. E se o vendedor estiver com dificuldade de negociar, vamos falar com o nosso gerente, que é o Felipe. Está disposto a atender você também. Vem para a Saga Buriti que nós estamos com uma condição especial também na linha de financiamento, na linha de pegar o seu veículo na troca. Você pode vir que a gente vai fazer um excelente negócio para você. Eu sou o Felipe, gerente da Saga Semi-Novos Buriti. Estou aqui para te fazer as melhores condições. Venha para cá. Alô meu povo, chegou em Goiânia. Ó, Fanatis Car, estética automotiva. Aqui na Quarta Radial, Centro Pelo do Vigo. Quer valorizar seu carro, deixar ele muito mais bonito? Fanatis Car, meu amigo. Ó, siga no Instagram, pela Fone Fácil, 31, 23, 32, 03. Ah, deixar seu carro muito mais bonito. Quer ainda valorizar muito mais? Fanatis Car, estética automotiva, meu amigo. Ah, está vindo novidades por aí. Siga o nosso Instagram, Fanatis Car, Centro Pelo do Vigo. Ó, vem para cá. Fala. 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 preparou para você, mulher, neste mês de março. Um mês muito especial. Tá sim de ofertas. Confira aí. Pneus, aro 13, a partir de R$ 238,90. Aro 14, a partir de R$ 258,90. Aro 15, a partir de R$ 268,90. Pneus, aro 16, a partir de R$ 328,90. Aro 17, a partir de R$ 388,90. É, além das ofertas, você, mulher, ao chegar aqui no Autoponte, já ganha direto um brinde. Olha só que legal. Então, corra para cá. No início do mês, tem um curso especial para você, mulher. Quer saber mais? Entre em contato aqui no Autoponte. Telefone está aqui ou no Instagram da Autoponte. E saiba mais como você pode fazer esse curso rápido para aprender um pouco mais de mecânica, de pneus e coisas mais. É rapidinho, você aprende com tudo, tudo, muito fácil e rápido. Entre em contato, quer aprender um pouco de mecânica, hein? Um curso rápido aqui, da Autoponte aparece para você, mulher. Entre em contato aí com a Autoponte. Ah, e continua. Você que gosta do Goiás, Atlético, Vila, Futebol Goiano. No final do mês, nós vamos sortear uma camisa do tipo do seu coração. Entre em contato agora. Dê o seu nome e vem para cá, para a Autoponte, beleza? Para concorrer. No final de março, você vai saber quem vai ganhar essa linda camisa do tipo do coração. Então, tá aí, hein? Você quer ganhar? Vem para nós. Vem para cá, Autoponte. Alô, meu povo. Fim de programa. Sábado que vem estaremos de volta no mesmo canal e no mesmo horário. Então, até sábado que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.